Você tava com saudade de matérias políticas? O pânico tem matérias especiais pra você? Vamos ver então, pode rodar aí, vamos lá! Essa semana começou a CPI da Petrobras. A CPI da Petrobras, ela foi criada para investigar a corrupção na estatal no período de 2005 a 2015 dos governos Lula e Dilma Rousseff. A situação política brasileira está... Um caos! A culpa é de quem? A culpa é da presidenta Dilma, é do Fernando Henrique, cada um coloca a culpa no outro e nós viemos aqui investigar, de fato, quem é o culpado e quem é que está catando a grana do povo brasileiro. Começa agora a matéria política especial com o repórter Vesgo e Daniel Zuckerman. Muito bem, não é que estou gravando. O procurador-geral da república, Rodrigo Janot, acabou de soltar uma lista dos políticos envolvidos na operação Lava Jato. Coloca em caixa alta aí pra você aí de casa saber quem são essas pessoas que se envolveram na operação Lava Jato e agora vão ter que contratar advogados e pagar muito caro pra se defender. Renan Calheiros do PMDB, Glaze Hoffman do PT, Lindbergh Farias também do PT, Edson Lobão do PMDB, João Pisolatti do PP, Simão Cecim, Antônio Anastasia do PSDB, Rosiana Sarney, Fernando Collor, Fernando Collor, de novo Fernando Collor, Eduardo Cunha, meu Deus, cara, todo mundo é o presidente do Senado, é o presidente da Câmara. E é uma tragédia pro Brasil que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os dois são acusados de corrupção. Uma presidente que fez uma campanha prometendo pra todo mundo casa, comida, roupa lavada. A redução de impostos e tá aumentando tudo. Isso tudo é uma tragédia, a gente tá brincando, mas é pra chorar. O Youssef citou a Dilma nas delações e o Janot tirou ela da lista. Você concordou? A lista e o que consta dessa investigação são coisas que tem que ser olhadas. A acusação a uma presidente da república tem que ser tão responsável quanto a acusação a qualquer cidadão. No caso ela não era presidente, ela trabalhava na Petrobras. Quer que eu te entreviste? Trabalhei na Bandeirantes também. O que você viu nesse processo? Eu não vi nada. Não, não, pera aí, não, não. Eu só perguntei o que você viu. Eu vi no U, na verdade eu sou e já deve mandar o U onde eu fui. Você usou a expressão na verdade, quando é que você não fala? Ah, quando eu não falo a verdade? Eu vi no U, na verdade eu, você respondeu, respondeu, mas não respondeu. É político, político é assim. E jornalista é assim, espera a gente virar as costas. Daniel Zuckman é com você, quem está aí no aeroporto. O que você achou da Dilma ter falado que a culpa do Petrolão era a culpa do FHC? Ultimamente eu tô fora. Eu não sou político. Eu sei, você é um... Publicitário. Mas dentro do seu trabalho você nunca soube que houve um desvio? Não, o que eu recebi, infelizmente, eu tinha contrato e no meu salão ficou muito claro. E graças a Deus, por isso eu fui absolvido. Bicho, mais de 20 bilhões foram desviados na Petrobras. Não tenho conhecimento. Você não sabe de ninguém. Primeiro, eu não sou caguente. Segundo, não tenho nada a ver com isso, não sei de nada, não quero saber. Manda um recado pro Lula que tá vendo nós agora. Abraço. Você tá acompanhando, não só como jornalista, mas como eleitora também. Com certeza deve estar decepcionada com o Brasil hoje, com a atual situação econômica. Inflação batendo quase 8%. Alguns impostos aumentando. O bolso do cidadão cada vez mais valendo menos. Hoje o dólar passou 3 reais. Parece que o Brasil tá virando de cabeça para baixo. E com o Petrolão ainda, eu queria saber o que você tá achando dessa situação. Não posso nem achar, tu já achou tudo. Você concorda com isso? Eu não tô feliz. Mas eu também sou uma capricorniana convicta. Você acredita ainda? E a gente pode dar a volta. O Brasil nasceu pra dar certo, rapaz. Esse ano tá difícil, hein? 7,7% de inflação. O Brasil foi a nação do mundo que mais progrediu no século XXI. E a que mais regrediu no XXI. Não, não. Você nunca adoeceu? Claro que sim. Eu vou doente, cara. Até que é pobre de Sara. Aí você vai fazer o diagnóstico e no raio-x aparece corrupção na Petrobras? Nas democracias, você encontra corrupção também. Mas você acha que isso já existia antes do governo Dilma? O Banco do Brasil foi fundado em 1826. Mas comemora a fundação do Banco em 1829. Porque roubaram tanto nos três anos iniciais da história do Brasil que teve que fechar o Banco e começar de novo. Mas você acha que é normal, então, roubar? Não, claro que não. Você tá falando com uma normalidade. Tô tentando só não me descabelar. Porque você não tem cabelo. Não, não tem cabelo. Eu tenho um pouquinho. Linda, ora. Eu fico indignado. Eu tô indignado. Há mais de 50 anos que eu tô indignado. É verdade. Você sabe que eu tô tão decepcionado com as pequenas coisas. Essa coisa de levar vantagem. O organizador da fila, que é pago pelo shopping, compra a propina do taxista. Então, eu acho que é uma coisa mais profunda, sabe? O problema já vem da pessoa. Talvez esteja no DNA. Você tá no DNA do brasileiro, isso? Essa coisa que a gente chama de jeitinho brasileiro, não é bem jeitinho, não, né? É meio falta de ética. Esse jeitinho brasileiro vai pra política também. Vai pra tudo. É um jeitinho brasileiro. Somos todos brasileiros. Desculpa de todo mundo. A corrupção no Brasil é endêmica e atinge todos os partidos. Se jogar no ventilador, todo mundo roda. Inclusive eu e você. A gente gostaria de saber da sua opinião sobre o que a Dilma falou de Fernando Henrique Cardoso. Se, em 96, 97, tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário praticando atos de corrupção. A impunidade leva água pro moinho da corrupção. A culpa na Petrobras é a culpa de ausência de uma política de fortalecimento das instituições fiscalizatórias no Brasil. Se investigar na época do governo do FHC, a gente vai encontrar algum furo? Eu acho que vão encontrar furos, com certeza, em qualquer época. A corrupção na Petrobras matou o Paulo Francis, em 1996, durante o governo Fernando Henrique. Leda Nagli, a ministra do STF, Carmen Lúcia. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, Carmen? Que prazer falar com você hoje. A gente só gostaria de falar sobre o Petrolão. Como é que vai, as coisas vão agora se desenrolar, depois dos nomes agora que já estão na mão do Teóris Avás? Não sei, aí é o relator só que pode falar. Mas você não pode falar nada sobre o Petrolão que está acontecendo, os próximos passos, a ministra... Por favor, Carmen, a gente gostaria só de uma declaração. O que você achou dos nomes? Tem algum nome que você... Eu estava aqui na hora que foi divulgada. Se não fizer, nem ficou sabendo, tá bom. Tá certo, essa foi a ministra Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal. Nem ela está sabendo a lista, eu estou sabendo antes da ministra. Vou dormir agora, vou trocar de roupa, porque amanhã me parece que Marta Suplicy chegará e eu e Daniel Zuckerman juntos iremos entrevistá-la. Algumas notícias saíram que a Marta Suplicy está muito indignada com o partido em que ela está afiliada, o PT, e sairia do partido para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O que será que a Marta Suplicy tem a dizer sobre essas polêmicas que estão acontecendo hoje no Brasil? Júli! 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 Ô, Jujuba! O Brasil está uma zona, não é verdade? Já estava uma zona, né? Mas essa coisa da Petrobras apertou o nosso calo demais. Quem é que vocês querem pegar hoje aqui para encostar na... A Marta Suplicy daqui a pouco vai chegar... E o presidente Obama. Exato. E quem a gente sonha em pegar... Ai, gente, obrigada. Então acabou. Não tem mais entrevista, vamos lá. Tudo bem, Marta Suplicy? Querida Marta Suplicy, que prazer. Seja bem-vinda a São Paulo. A gente gostaria de falar sobre política, uma coisa séria, a respeito de declarações que você falou dos mandos e desmandos nesse Brasil. Você tem alguma declaração a falar hoje sobre o governo, sobre a atual situação, sobre o petrolão. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Vocês estão falantes hoje. Mas é sério. Seríssimo. Eu estou vendo. A gente gostaria muito de saber a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas vão para as ruas, pedir o impeachment da Dilma. O que você tem a dizer sobre isso, Marta? Eu acho que vocês estão muito empenhados hoje. Está todo mundo no aeroporto. Não é sério. A gente vê em nome da população querendo uma opinião séria, de verdade. É que eu ouvi o que a Marta tem a dizer sobre a situação do PT, já que você está no PT ainda, né? Vai bater aí. Você ainda está no PT, Marta? Vai para o PSB, Marta. Você filma por Marta. Marta, desculpa. Com licença. É de interesse geral da população. A Dilma colocou a culpa no Fernando Henrique em relação ao petrolão. O que a senhora acha? Cuidado é que você vai bater. Eu acho que não é o momento de falar com vocês. Não, é o momento de falar sobre política, Marta. Estou falando, não é o momento de me pronunciar aqui no meio da rua, andando apressada. Mas você quer sentar, tomar um cafezinho? A gente pode sentar no café. Você está decepcionada com o PT? Você quer dar licença? Você está decepcionada com o PT, Marta? Nem mais de vermelho, você vem e vem de rosa agora. Você vai para a rua dia 15 de março? Vai rápido, porque você pega o elevador. Fala com a gente. O público do pânico tem realmente interesse em saber qual é a sua opinião política com a situação que o Brasil vive hoje. Foi desviado um dinheiro absurdo. Quem não deve, não teme e não fica calado, Marta. Por isso, a gente te respeita. Vocês estão louquazes, hein? Hã? Vocês estão louquazes hoje. Estamos. Você ajudou a fundar o PT, não ajudou, Marta? Eu não vou falar com vocês, então, por favor. Por que, Marta? Me dá um tempo. Você ajudou. Por favor, vocês querem sair. Dá um tempo. Marta. Vai, dá um tempo. Vocês estão me amando. Os políticos é que tem que dar um tempo para o Brasil, pelo amor de Deus, Marta. Vamos embora, só manda. Calma, deixa aí. Tem medo do que está acontecendo no PT e no Brasil? Vou falar com vocês. Manda só um recado para ti. Eu não vou falar com vocês. É que você falou da Dilma, você está regando agora, não quer reafirmar isso aqui, né? Sai do partido ou não? Só fala se você vai para o PSB. O problema, Marta, eu não estou entendendo, Marta. O problema é o do Brasil, o problema não é com a gente, entendeu? O Brasil é o único país em que os humoristas não são levados a sério. Quer dizer que os políticos não são levados a sério. Eu dou risada, tá vendo? Eu dou risada. O nosso público é jovem. Te assiste. Qual o recado que você daria? A próxima, até. Então a gente pode relaxar e gozar, que na próxima você vai dar a entrevista. Deixa ela. Vamos sair com uma música do Supro, então. Canta uma pra nós. Bom, Marta, a Suplicy não quis falar com a gente e essa é a situação que o Brasil vive hoje e a gente está indignado porque os políticos não querem falar com a gente. Quem não deve não teme, Marta. Por que você não quer falar? Está com medo de alguma coisa? Qual o problema?